A postura do professor do século XXI não é mais aquele que simplesmente, olha, eu dei a matéria, todo mundo entendeu ou não entendeu, eu já fiz o meu papel. Então, a ideia é formar o professor para ver o aluno de maneira individualizada. Aqui os nossos alunos, eles podem sonhar. Eles olham e conseguem ver aquilo que eles não imaginavam muitas vezes, né, de pensar numa universidade pública, de pensar em continuidade dos estudos, porque na família ninguém estudou e eu me identifico muito com isso, porque eu nasci nessa comunidade, né, e por muitas vezes eu sonhava em fazer uma faculdade e isso não estava ali como algo palpável. E hoje eu olho para os nossos alunos e eu percebo eles sonhando, né, eu percebo que eles, na escola, eles falam, bom, esse é o lugar que eu vou encontrar para chegar onde eu quero. Ou eu nem sabia que eu queria isso, mas me permitiram pensar que é possível outros caminhos. E aí E aí E aí